É que não vais querer que eu responda a isto. Estas perguntas mágicas. Então vá, pelo meio. Pelo meio. Também não é preciso ir já para a Malagreta. Pote número 2, sim, sim. A SIC fazia-te uma proposta irrecusável, mas tinhas de apresentar um programa diário com o Marco Paulo. Aceitavas? Não, a resposta é não. Não querias? Acho que não, porque para já... Festa-te-á sozinha. Eu gosto de fazer o programa sozinha. Ponto final. Muito bem, muito bem. Respondeu. É isso mesmo, é isso mesmo. O que é que queres? Isto não foi mal. Vou outra vez para cá. O teu marido é praticante judo. Vão muitas vezes ao tapete. A resposta é sim. Ah, é. E o tapete é fofo, Tânia? O tapete é fofo, se não é o tapete é ele ou eu. Tais que ir ao bote nos três. Estás gozares. Pois tem, vou agora. Vais agora ao três? Vou, vou. As notícias do interesse da TV em contratar-te têm algum fundamento ou são só boas para melhorares o teu contrato com a RTV? Têm algum fundamento. Têm algum fundamento. Muito bem. Está respondido. Está respondido. Então vá, vamos lá a Malagueta. Ui, outra Malagueta. Ai, meu Deus. O que é que te falta para apresentares uma final do Festival RTP da Canção? Para quando, Tânia? Falta-me ser a Filomena Cautela. Ui. Eu apresento uma semifinal. É super importante. Mas eu gostava de te ver apresentar uma final também. Qual é a diferença? Não sei. É gritar a música vencedora? É onde se sede o vencedor, sim. Ah, não tenho essa ambição. Não. Mas pronto, já te respondi. Pronto, já respondeste. A Filomena Cautela que a apresentei bem. Mais uma pergunta, Tânia. Arribas da Oliveira. Sim. Vai, o cofre vermelho. O que é que farias no meu lugar? É que eu sou a pessoa que menos gosta deste jogo. Que mais tem medo deste jogo. Vai. E eu acho que não é horrorosa. Então vá, vamos. Ai, 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 ai. Tânia. Estás aliviada, não estás? Estiveste recentemente no jantar de aniversário dos 21 anos da tua agência à Glam, onde esteve o Pedro Fernandes. Em quem é que vocês os dois mais cortaram na casaca? Estou aliviada para já porque nós não cortámos na casaca, efetivamente ninguém. Claro que não. Claro que não. Nós estivemos a brincar. Claro. Não, e se eu tiver que dizer a verdade, vou-te dizer que quem cortou na casaca foi você. Ai, agora fui eu. Estás a ver. E estás a virar contra mim. O Pedro estava à minha esquerda e à esquerda do Pedro estava a Rita, que é a mulher dele. E o Pedro perguntou a minha e à Rita, cheguei aqui neste momento, o que é que achas não era? E portanto, foste tu que disseste. Ah. Porque tu é que não vais querer que eu responda a isso. O feitice virou-se contra o feiticeiro, porque foi o Pedro que escreveste a pergunta de Ania. Porque eu só me ri, a Rita riu-se e tu continuaste. Que é, que é, que é, que é, que é. Ah, eu é que continuei. Sim, sim, sim. Não, não, não. E para te proteger, para te proteger, não vou dar esta resposta, mas vou ganhar os 10 pontos. E, na verdade, fui eu que puxei do assunto e, naquela festa, e a Tânia acabou por não cortar na casaca ninguém, efetivamente. Eu é que puxei do assunto e ela riu-se comigo. O que quer dizer que a resposta que ela deu é verdadeira. Vais então ter os teus 34 pontos. Mereces os 34 pontos. Quem tem os 10 pontos? 6 perguntas mágicas. 6 perguntas mágicas. Só grandes músicas. O FN